A Panasonic prevê prejuízos recorde no ano fiscal que termina em março. A empresa de bens do consumo eletrónico espera um prejuízo de 7,8 mil milhões de euros. Serão as maiores perdas em 100 anos de história da companhia nipónica que ainda em outubro previa lucros. A Panasonic evoca como razões a valorização do IAN, as catástrofes naturais do ano passado e as vendas aquém do previsto das televisões LCD.